Fala galera, com o meu canal Mascado BR e aqui eu trago uma novidade para vocês que a nova DLC anunciada pelo ARC ontem e parece que já vai estar disponível hoje, nem tempo de eu gravar o bagulho. Bem, se chama Valgueiro, eu não sei o que significa Valgueiro, eu procurei no Google Traduto, eu falo que é uma palavra em português, mas eu nunca ouvi na minha vida, então se vocês sabem o que significa Valgueiro, deixa nos comentários aí, beleza? Vamos aqui passar pra vocês e comentar um pouquinho. Gente, eu achei essa DLC uma ofensa, porque uma ofensa, né? Tem gente que gostou, falava bonito, ele é bonito, não vou mentir, porque se eu chamar ele de feio, é como se eu tivesse chamando todos os outros mapas de feio, por quê? Porque ele é a fusão dos outros mapas, Decente, Ragnarok, The Island e Abirreixo, então, se eu chamar esse mapa de feio, eu tô chamando o resto tudo de feio, ele é bonito, é bonito, maravilhoso, dá pra jogar lindamente, fazer umas bases, legal, só que, nós já temos isso, isso é mais do mesmo, nós precisamos de uma coisa nova, tinha boatos que iria lançar uma DLC com mapa, que seria 80, 90% de água no mapa, ou seja, teria muito cavernas sobre aquáticas, etc, coisas novas, diferentes, coisas que nós não temos, né? Então, tinha esse boato rolando aí nas redes, mas eles entregaram isso, que pra mim é, você pega um pedaço de um, pega um pedaço de outro, emenda e dá pros outros, é tipo um Ctrl C, Ctrl V, muitas pessoas não vão concordar comigo, mas, é assim que é a realidade, você tem aí elementos dos vários mapas que nós já temos, que se ajuntou, né? Então, eu fico mesmo decepcionado, esse novo bicho, parece que também é um Ctrl C, Ctrl V, você pega ali metade de um Rock Drake, metade de um Raptor, junta e faz um bicho, né? Então, eu não sei se eles estão realmente empenhados em oferecer algo maravilhoso para o seu público, ou simplesmente faz pra dizer que tá fazendo alguma coisa, e fala assim, ó, nós estamos te dando uma DLC aí, beleza? Fica feliz, né? Então, assim, a gente não pode se contentar com qualquer coisa, qualquer farelo, né? A gente tem que cobrar, sim, as produtoras, entregam uma coisa de qualidade, vocês estão cobrando preços pra algumas DLCs aí, essa provavelmente vai ser gratuita, como foi Ragnarok e The Center, porque parece que foi feita por fãs e se tornado oficial. Então, tem o DLCs que são caras, né? E tem o jogo também em si, que você tem que esperar promoções, etc. Ou seja, rola dinheiro no negócio, então tem que ter pessoas trabalhando e não apenas dando Ctrl C, Ctrl V no negócio, é a minha opinião em si, né? Eu acho que poderia ser um mapa diferente, novo, que poderia agregar coisas novas que você não tem nos outros mapas, e que nem eu falei desse mapa de 80, 90% de água, seria uma coisa diferente, você tem que ter bases subaquáticas, colocar mais itens subaquáticos, Tem uma facilidade de construir subaquáticos diferente que nós temos hoje, que você tem que fazer umas coisas techs lá, que funciona com um elemento que gasta muita coisa, energia, não tem como você viver debaixo do água, poderia ter uma coisa mais facilitada, né? Mais cavernas subaquáticas, etc, etc, coisas diferentes, um jeito novo de jogar, esse bicho também poderia ser uma coisa diferente do que nós já temos por aí. Mas é isso aí que eles entregaram pra nós, né? Ark Valguero, nós vamos jogar aí, eu acho que lançar hoje, talvez amanhã a gente esteja jogando, deixa nos comentários que vocês acharam a sua opinião sincera, essa é a minha opinião sincera, né? Eu sou fã de Ark, jogo Ark todos os dias, e eu queria uma coisa nova, né? Porque mais do mesmo fica meio desanimador, beleza? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, chame os amigos aí, e até a próxima!